E cara, teve uma coisa que eles mostraram aqui pra gente, que houve um erro deles, quando a gente pegou o carro E a gente nunca prestou atenção E foi renovado o erro durante esses tempos Três anos, desse jeito Sabe o que foi? A c*** E aí galerinha, tudo muito ótimo, eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo Novembro de 2023 Estamos indo na Mini agora devolver o Mini Porque é um leasing de três anos e acaba agora dia 20 E a gente não vai ter interesse de comprar esse carro, claro O interesse é pegar outro carro maior O intuito desse carro era pra ela lá, pra ela dirigir e ela não quis Até se animou no começo É, até se animou Não, nunca tirou nem a carteira do motorista Depois desistiu Eu acho que eu vou comprar um cavalo Não, não quero poluir o mundo não Eu não vou poluir o mundo não Lê quantas mil milhas? Tá Vinte e duas mil seiscentos e trinta e três Vinte e duas mil seiscentos e trinta e seis A gente podia andar nele até trinta e seis mil milhas Até trinta Não era doze? Não, essa é dez Não, esse é nosso contrato É dez mil por aí? Dez, podia ser doze Ah, foi economizamos quase sete mil milhas Teve um tempo aí Luca ficou andando com ele um tempo É, esse carro foi muito Foi pouquíssimo usado O pouco usado, né? Tava assim As visitas que a gente recebia aqui em casa A gente emprestava o carro Letícia trabalhou um tempo nele Né? Um carro muito baixo Ela é um carro muito bom Onde gostou de dirigir E Só que é pequenininha É pequenininha Não gosto não A Letícia não gostou muito Então Mas é, você trabalhou uns dois meses nele aí Foi, trabalhei nele Deu certo Aham Uns dois meses Só que ele consome mais que o Corolla Então eu preferi Não é muito É Não é muito legal Aham Então vamos lá Vamos ver É, a gente paga Quanto era a prestação? Trezentos e noventa e dois Trezentos e noventa e dois Eu vi no site lá Que eles pagaram uns impostos Que não chegaram pra gente Nesses três anos Vamos lá Que você é quem vai pagar Então tem que pagar Essa parte aí O saldo devedor é você quem vai pagar Não sei Vamos ver quanto é que Vamos lá Vamos com dois carros Hoje é sábado pela manhã Tá Ai Fazendo dez graus O dia chuvoso Deixa eu diminuir aqui O aquecedor Deixa eu botar pra Que a gente vai na Mini de Píbari Deixa eu procurar Colocar aqui que eu vou na frente Ela vai dirigindo o carro Mini Píbari Aham Tá dando aqui Vinte e seis minutos Daqui pra lá Tá tranquilo o trânsito E vamos tirar E eu vou dizer pra vocês Mais ou menos Quanto é que custou aí Pra gente devolver esse carro Foi vantagem pra gente Lá tava com aquela vibe De dirigir A prestação não tava alta Então Mas se a gente tivesse Pensado um pouquinho A gente não tinha pego Mini A gente tinha pego outro carro Porque a vibe dela era Mini Não pai Eu quero um Mini Uma porta assim Assado Mas é isso A gente O Mini Ele é leasing O leasing É tipo um aluguel Deixa eu ver o que a Letícia quer Oi baby Vou seguindo você É Vá me seguindo Que eu já coloquei aqui no Ele tá mandando ir por onde Deixa eu ver aqui Ele tá mandando Sair aqui Porque tem um caminho pela 93 Que pega 95 Tá toda Não Aqui ele tá mandando ir Pela Sair aqui pela Rua da Floresta Pegar 93 95 Tá de boa Só um pouquinho em Red Em que tá É laranja Mas Tá ok Tá Então tá Então a gente vai por cima aqui Voltar por cima É A gente vai pegar o Austin E vai embora E vamos pegar a Floresta Lá na frente Não é melhor passar aqui Em cima Que não pega sinal Né Dei a volta Não minha filha É Pode ser Vamos subir Vamos pegar a Highlanda Vamos pegar a Highlanda Ela quer que eu pegue essa E Se você não faz Se você não faz o que a mulher quer Você já viu Né Minha filha Eu acho que também Três sinais É Tá certo Tá certo Beijo É Não faz o que a mulher quer Então É Listen Ele Ele é Pra ser um segundo carro Porque você fica limitado Com as milhas É No primeiro ano A gente Não rodou As dez mil Né No segundo ano A gente rodou Muito pouco Nesse carro Muito pouco Luca Que Quando ele chegou Do exército Que ele Usava muito esse carro Só que Luca Trabalhava num local Quando ele saia lá Chegava Parava Pegava o carro E voltava No final do Do dia Vamos pegar Vamos pegar essa Chuventa Tudo lixo Que tava dentro do carro Lixo Vou juntar com o lixo Do meu carro Pra poder levar Então galera Se vai pegar um leasing Pega um leasing Com 36 mil milhas Em três anos Se você trabalha Como delivery Eu não recomendo Não recomendo Cara Teve um Um colega Que pegou Uma Toyota Lá em Em Lim Porque ele disse Não tem um cara lá Que ele Que ele consegue Fazer Você pode pegar O carro No leasing Mesmo que você Não tenha documento Já tá ligando De novo Pelo amor de Deus Oi O carro tá na reserva Tá dizendo Tem 37 milhas Não Vamos embora Tem 16 milhas Daqui pra lá Não vou abaixar Se tem um carro Pra devolver não Tá bom Viu Meu Deus Não para de ligar Não para Não para E aquela Ela saiu na minha frente Que disse Eu vou te seguindo Aí ela saiu Trocou a rota Saiu na minha frente Eu não tô conseguindo Sair da rua Agora foi Então O cara disse assim Olha Pode pegar um leasing Aqui que Se você estourar a milha A gente dá um jeito A gente dá um jeito Porque dependendo Do seu contrato Você paga Alguns centavos Tipo 25 centos Por uma milha excedida Então se você Assede aí 10 mil milhas Olha quanto é que você vai pagar E Quando esse colega Estourou o contrato dele Chegou lá E o cara disse Ó Eu consigo Abonar suas milhas Desde que você pegue Outro carro aqui E ele disse DB não É interesse eu pegar o carro Eu não queria mais o carro Com leasing Porque o carro com leasing A gente fica se controlando Fica tentando fazer isso Então Se você trabalha no trânsito O leasing não é ideal O leasing seria um segundo carro Né Pra quem trabalha no local É muito bom mesmo A prestação fica Com um preço bem excessivo 392 dólares Num carro desse A gente tem a opção De Como é que diz Comprar esse carro agora Né Financiar A gente não quer A gente está com Uma ideia A Letícia quer pegar um carro Um Toyota Híbrido Híbrido com certeza Vai ser híbrido A gente não sabe Se vai ser O Corolla Ou a Ravifor híbrida Híbrida Ah DB Carro híbrido Não presta Isso é a resenda De quem está no Brasil Né Esse aqui é meu Segundo carro híbrido Esse carro meu aqui É 2008 2008 Olha Quanto Ele está marcando Que ele faz Com uma milha Direto galera Botando Olha só 44.4 milhas Por galão Galão Você pega um Corolla Na vida Da vida aí Corolla vai fazer 21 22 Então não adianta Dizer para mim Que carro híbrido Não presta Esse é o meu segundo E o primeiro Foi o Kenway Que fazia Uber E lift com ele Nunca me deixou na mão Então vamos lá Vamos ver como é Que vai ser Essa devolução Desse carro Quando a gente devolver Eu volto aí Para falar com vocês Os detalhes Quanto é que ficou Quanto é que eu tive Que pagar ainda Pagar alguma coisa Eu vou ter que Eu sei que eu Tenho que pagar Porque tinha lá Mil dólares De três anos De impostos Que estava lá Que eu não conseguia pagar Alguns dizem Chega o papel Na casa da pessoa O meu não chegava E quem estava pagando Era eles E eu tenho que reembolsá-los Chegamos na Chegamos na mini de Pibari E aí Tá aberto Tá aberto Pode botar Aqui o Pibari Aqui é a cidade De Pibari Galera E aqui tem a mini E esse aqui É o carro Que a gente está devolvendo Pera aí Deixa eu abrir aqui Porque esse carro É assim Vê aí Se abriu Duas vezes Vamos devolvê-lo Agora ele vai tirar as placas Pra gente poder cancelar As placas E cancelar o seguro Ele vai entregar As placas pra gente Agora A gente viu ali Que tem um saldo Que é 1140 Pra gente pagar Aí ele A segunda-feira Já vai saber Porque ainda vai entrar A última parcela Vamos entrar lá Pra ver se essa aí Tá com a última parcela Ou não Eles vão fazer Uma vistoria no carro Ele tá tirando a placa Pra nos dar Agora a gente vai cancelar As placas Agora assim que a gente Chegar em casa Tá no nome do seu nome Né Lê? É né? Tá no nome de Letícia E a gente vai cancelar Pra poder cancelar o seguro Tirar logo da prestação Do seguro lá Ele recalcular Porque a placa Já vai estar cancelada E cara Teve uma coisa Que eles mostraram Aqui pra gente Que houve um erro Deles Quando a gente pegou O carro E a gente nunca Prestou atenção E foi renovado O erro Durante esse tempo Três anos Desse jeito Sabe o que foi? A cor do carro Num documento Num documento Tava laranja O carro é azul O carro é azul Já pensou se a polícia Tivesse parado Nunca A gente nunca parou A gente com esse carro Nunca Graças a Deus Mas Quando a polícia Escaneia Tem o cadastro Do carro lá Quando a Pega a placa A polícia vê E realmente Deve ter visto Pô Cara Passou despercebido Tá orante E ele chegou Disse Eu acho que você Deu o documento Errado Eu falei Não O documento É esse Aí eu fui ver Esse é já Com vencimento 2000 e Aqui ó Mostrar pra vocês Olha só Olha o orante E eu disse Não Esse documento É já O que vai vencer Em 2024 Né Então A gente tá 2023 Ainda tá vigente Aí eu disse Não Eu fui procurar O primeiro documento Que ele nos deu Aqui No dia que a gente Retirou o carro E o primeiro Tava tudo aqui Tava tudo dentro do carro E o primeiro Tá do mesmo jeito Né Então foi o erro Foi quando eles fizeram O cadastro Ele disse Pô Aqui o carro Tá laranja E a gente Nunca prestou atenção Nunca prestamos Atenção nisso Porque foi uma concessionária Porque aqui é o seguinte Galera Ele não tem aquela Vistoria Que eles fazem Tipo assim A gente ia no Detran Né Aí antes emplacar São eles que fazem Eles mesmo Né Mas antes de emplacar Ele faz a vistoria Mas ele entrega o carro Pronto Pronto A gente não faz nada Mas como é que funciona O carro usado Você também não leva Pra fazer a vistoria Você emplaca Você diz As coisas Faz o documento E depois você faz A vistoria de segurança No carro É diferente do Brasil Então A gente pensou Que tava tudo ok Aqui né Com a cor Então vai ficar aí A gente tem 1140 pra pagar Vamos ver como é que A gente vai pagar isso aí Eu acho que A gente vai receber um e-mail Vai ter que colocar O cartão lá no site Ou ele vai debitar Direto da conta Que Que tá cadastrada Vamos ver na segunda-feira Segunda-feira Que a gente vai ficar sabendo O real Valor Mas eu tô de bobeira Com esse erro Que passou Por eles e por nós Por eles E por a gente Durante Três anos São dois documentos Porque cada documento São pra dois anos Então o que é que houve A gente saiu daqui Com o documento 2021 Que é o ano do carro A gente teve que renovar É A gente renovou em 2023 Não Porque o outro vencimento É 2024 Não foi Não sei não Não foi não Sei que a gente renovou uma vez Nunca fiz nada Com esse carro Sei que veio esse documento Só fez pagar Os impostos Que a gente não pagou Do carro Não é É o imposto da cidade Porque a cidade Ele manda Um imposto Todo ano E o deles Eles não mandaram Pra gente Mandavam de todos os carros Menos do mínimo O mínimo vinha pra cá E eles pagavam Por isso que tem Esse saldo devedor É Ok Alright Então vamos embora Porque independente Da época que você Comprar o carro Você paga proporcional Compramos em novembro A gente ia pagar proporcional Novembro, dezembro Pra cidade O outro ano cheio O outro ano cheio Sim E esse ano Até novembro Uhum E esse ano Até novembro Então gerou Essas multas aí Valeu galerinha Deixa um comentário aí Mais uma vez Leasing É o segundo carro E se você trabalha Dirigindo como a gente Não é uma boa opção Vejo vocês no próximo vídeo O carro já tá sujo O que é que ele tá fazendo? Tá entrando no carro Tá entrando no carro Tá sujinho Eu não limpei não Ele só tirou as folhas de cima Tirou só o lixinho Que tava dentro assim E as folhas E as coisas pessoais da gente Assim As folhas ok Mas dentro Ele tá todo sujinho Todo cheio de Poeira e farela É isso aí galera Vamos lá Vale Tchau